boa noite boa noite pessoal mais uma vez a ms mastering eu tô aqui a terminar a mostrar ação do projeto das músicas do da banda bimbe da província da do namib um afro house ou afro beat se meio clássico a chama clássico né é que tá muito bom depois tem que pegar os trabalhos do conde ou do dj patrick com o conde e o cristo também projetos tem então as músicas para ser masterizadas breve quando tiveram a masterizar as músicas do do conde e o cristo eu faço aqui um vídeo mas esta aqui é da banda bimbe são do do namib um forte abraço ao moraz que é um engenheiro de som que masterizou essa música que misturou essa música melhor dizer para quem está mais 3 já sou eu misturou a música e produziu junto com a banda bimbe forte abraço para ele é que a música também bem bem misturadinha não tenho problema não tô até problemas nenhum em fazer a masterização tá um só controle e te esqueces do mundo real com ele acordas e dores o que é que tu queres afinal a coisa mais é pessoal obrigado um forte abraço fiquem ligados com a minha nova música produzida por mim com o denis la roça já está vai estar disponível já dia 4 no itunes então vou continuar aqui a trabalhar depois eu vou dar um cheirinho da música do conde que já estão aqui que porque para masterizar